Música Meu nome, o lote lá é do Sr. Francisco Música Meu nome, o senhor É isso mesmo, o lote de matar é polícia, tá ligado? Mas você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, tá ligado? Favela da Rocinha, Jacarezia, é tudo nosso O que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia Você é matador? De polícia Só mata policial? Isso me perturba demais, eu mato também Daniel, como é que foi? Você chegou lá na farmácia, já anunciou ali a tentativa de furto O pessoal te pegou como é que foi? Onde, meu irmão? Vamos lá em casa lá Vamos lá em casa lá Matei, mas paguei Matou por quê? Ô gente, e deu demais, deu demais, matei mesmo E paguei, paguei Vamos lá em casa lá, vamos lá em casa lá Vamos lá em casa lá, vamos lá em casa lá Vamos lá em casa lá, então Essa história do homicídio aí em Santa Fé aí, como é que foi? Faca, tiro, como é que foi? Me conta aí essa história Que Santa Fé? Santa Fé que você tirou a vida de um rapaz lá, como é que foi? Eu? Caramba, em Santa Fé é da onde, doido? Caramba, em Santa Fé é da onde, doido? Você já tem passagem, rapaz, é homicida Já estão passando aqui de laguã, eu sou só desgraçado Meu irmão, chamei a minha mãe lá, doido Confusão lá em Santa Fé, como é que foi lá? Você tirou a vida do rapaz lá, segundo a polícia Santa Fé, meu irmão! Que Santa Fé, doido? Ave Maria, meu, tu tá ficando doido Você tentou furtar o que lá na farmácia? Como é que foi lá? Que farmácia? Desgraçado Tá passando o que, tu? Esse policialzinho muito Zé Ruela Que Zé Ruela é esse, doido? É Zé Ruela, é? Safado É, doido? Esse treino tá me apertando aqui, ó O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti